Hello, minhas divosas e divosas! Como é que vocês estão, hein? Me contem! Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre produtinhos de cabelo. Aquela resenha, né, minha amiga, que tava demorando a aparecer por aqui. Pois é, tô de volta aí com as resenhas. E hoje eu vou falar pra vocês sobre esse produto aqui que a Salon Line lançou recentemente, ó. É o creme de pentear da linha SOS Caixas Mais Poderosos. Eles lançaram a linha completa, tá, gente? Com shampoo, condicionador, hidratação, creme de pentear e ativador de cachos. Eu vou falar hoje pra vocês sobre esse creme de pentear que veio na minha caixinha do mês do Projeto MIG e Salon Line. Mas antes de eu falar sobre o produto, eu vou pedir a vocês. Sim, você, né, que caiu aqui agora de paraquedas, que não é inscrita ou inscrito no canal, que já se inscreva. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixe seu like, me diga aqui nos comentários o que você achou, se esse vídeo foi relevante pra você ou não. E se foi relevante, já compartilha com as amigas e com os amigos, tá? Então vou falar pra vocês sobre o produto. É o creme de pentear, tá, gente? Eu não trouxe a linha completa, vou falar apenas do creme de pentear da SOS Caixas Mais Poderosos. Ele é ideal para cacheadas e crespas, ou seja, pra pessoas que têm curvaturas 3AVC e 4AVC. O que eu achei interessante nesse produto é que diz aqui que ele tem ativos inteligentes que tratam os fios ao longo das horas, né, que o produto está no cabelo. Eu achei muito massa, achei muito interessante essa ideia que eles tiveram. Que enquanto a gente tá com o produto no cabelo, o cabelo tá aqui hidratando, tratando nossos fios maravilhosos, né? Eles arrasaram nesse quesito. O produto, ele é vegano, tá? Não é liberado, infelizmente, não é liberado para as técnicas no pulo ou pulo. Mas isso não quer dizer que o produto seja ruim, tá? Isso nós vamos saber mais adiante. Quando eu mostrar pra vocês a forma de uso do produto. Tenham paciência aí que vai dar certo, tá? Ele contém na composição a micro queratina, o silicone e a proteína de arroz. A micro queratina tem a finalidade de reparação e ação nutritiva, ativa o brilho e promove maciez aos cabelos danificados. O silicone, ele proporciona brilho e sedosidade aos fios. Forma uma película protetora, deixando os cachos brilhantes, macios, hidratados e com as pontas seladas. Maravilhoso, né? E a proteína de arroz promove a reposição da estrutura interna e externa da fibra capilar danificada. E não é testado em animais, tá, gente? Então, gente, eu vou deixar vocês com a aplicação do produto, né? O passo a passo, aplicando o produto nos cabelos. Depois eu vou dizer pra vocês o que eu achei realmente desse produtinho. Fiquem aí, então, com a forma de uso. O modo de uso é bem simples, tá, gente? Você vai aplicar uma pequena quantidade nos cabelos e fazer amassamento. Eu tô finalizando como sempre eu finalizo, que é fazendo fitagem com os dedos e amassamento, tá? Primeiro eu aplico uma quantidade em todo o cabelo, né? Pra pentear, desembarassar o cabelo. Depois eu divido pra fazer o amassamento e a fitagem com os dedos. E aí a divisão eu faço bem simples mesmo. Eu divido aí no topo da cabeça, que é onde eu capricho mais. E o restante eu venho fazendo só o amassamento. E o resto eu tenho que fazer o amassamento. No topo da cabeça eu aplico uma quantidade pequena do produto em todo esse cabelo aí que eu dividi do topo da cabeça e aí eu vou fazendo divisões em mechas e passando a escova, né, fazendo uma espécie de fitagem e fazendo amassamento. E aí Voltei, gente, pra estar falando pra vocês minha opinião em relação a esse produto aqui, esse creme de penteada Salon Line da linha SOS Cátios Mais Poderosos. Como vocês puderam ver, né, no passo a passo eu aplicando o produto e depois com o resultado do cabelo seco, ele definiu super meu cabelo, mesmo depois de eu ter passado o pente gafo, o cabelo ainda ficou definido. Eu tô aqui, é, depois de algumas horas de ter finalizado com ele e ter passado o pente gafo e o cabelo ainda tá bem definido, como vocês podem ver. Tá um brilho incrível, o cabelo tá bem tratado, ele tá macio, tá, gente? Então, assim, em relação a isso, eu gostei muito do produto. Em relação à consistência do produto, é um produto bem consistente, como vocês podem ver, eu tenho bastante dificuldade pra tirar o produto de dentro da embalagem. É tanto que na hora de aplicar eu perdi a paciência e aí eu apliquei, é, eu apliquei com, eu tirei a tampinha pra aplicar, mas assim, a consistência dele é de média a alta. Não é alta, não. Não é uma consistência muito alta. É uma consistência mediana, digamos assim. Em relação à textura, ele tem uma textura macia, sedosa e hidratante, dá pra se perceber que ele é bem hidratante mesmo, assim, com a textura, né, com o tato. E em relação ao cheiro, gente, o cheiro dele é muito bom, muito bom mesmo. Não tem um cheiro, assim, de, sabe um cheiro doce, mas é um doce bem agradável, não é aquele doce que é enjoativo, tá? E, sim, eu gostei do produto, eu aprovo o produto e indico pra vocês. Minha curvatura é 3A, né, como vocês sabem. 3A, tem um pouquinho de 3B, muito pouco mesmo, o que predomina no meu cabelo é o 3A. E ele se deu super bem com o creme de pentear, parece até ativador de cachos. De verdade, eu gostei muito do produto. O que eu não gostei desse produto é que ele não é um produto liberado e a gente não pode usar, né, nas técnicas aí, louco, louco e preco. Mas, em relação às outras coisas, eu estou muito satisfeita. Ele realmente hidrata o cabelo, trata o cabelo ao longo das horas. Ele não promete definição, não fala aqui na embalagem, não promete definição por muito tempo, mas eu tenho definição com o uso dele por mais ou menos, mais de 24 horas. Mesmo eu ter uma curvatura, um cacho mais aberto, e ele fez com que os cachos segurassem por muito tempo. Mas aqui na embalagem não fala que promete definição por tantas horas, sabe? Mas foi o que eu notei no meu cabelo. Posso dizer que no seu cabelo seja diferente, né? Porque isso muda muito de textura de cabelo também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha. Se gostaram, digam aqui nos comentários. Se não gostaram, também falem aqui que a gente tenta melhorar nas próximas, né? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo. Tchau!